Olá, meninas! Sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores! E vamos para mais uma arte linda com tricoline. Olha que tricoline mais lindo, meus amores! Olha que coisa mais fofa! Aqui em Campinas eu compro o pedaço, né? Assim, ó. E vem bastante e eu pago cinco e pouquinho, meus amores, viu? Então, vamos lá! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então, ficou assim, meus amores. Muito linda, né? Olha que fofura. Vou deixar na descrição do vídeo o link que eu ensino a forrar a tiara com tecido. É bem facinho, meus amores, e baratinho, porque vai pouco tecido, né? E o acabamento que fica perfeito. Então, com um único tecido, eu forrei a tiara, eu dei o acabamento e fiz a flor. Só precisei de duas pérolas, então, tamanho 14. Só, meus amores. E aqui, ó, olha que linda essa faixinha de bebê. Muito linda e delicada, super levinha essa flor, tá? As flores que eu ensino de trecolina e são bem facinhas, viu? Levinhas, aliás, meus amores, perdão, são bem leves, né? E facinha de fazer também, né? E aqui, ó, essa faixinha de bebê, eu ensino. Também vou deixar na descrição do vídeo. Porque a minha faixinha slim, ela não fica folgada na cabecinha da bebê, viu? Ela fica ajustadinha e ela é muito macia, tá? E facinha de fazer, também vou deixar pra vocês aí na descrição do vídeo, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Também vou deixar na descrição do vídeo o link que eu ensino vocês fazerem esses pestilos. Que a gente faz com guipir, essa florzinha de guipir ou guipir. E ela é bem linda, meus amores. Fácil, barato e olha que charme. Olha que linda. E ela é de movimento, tá? Porque eu ensino no arame cabelo de anjo. Que também é um arame que é barato, né? Vem um rolo dele. E você usa bastante. É o nome do arame, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês estão gostando, por favor, deixem um joinha. Compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Muito, muito obrigada, meus amores. Fiquem com Jeová. Me sigam no Instagram. Não esqueçam, viu? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri